Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no meu canal alternativo pra você que está no meu canal principal, porque lá tem vídeos exclusivos, conteúdo exclusivo e terá produção de conteúdo só pra ele futuramente porque o YouTube enganja mais esse canal, gosta mais desse canal novo, tá? Pra fazer meu curso, meu treinamento, tanto pra análise fundamentalista como parte técnica, análise técnica e 3, gente, entre em contato comigo. Grupo de sinais, pra assinar o grupo de sinais, é de graça pra quem faz o curso. Você pode assinar também o grupo separado, entre em contato pra saber mais, pra receber sinais e lucrar. Vamos aqui começar então com o mercado de criptomoedas, tá? Começando com o Bitcoin Nano, né, que são, e Bitcoin Nano são duas criptomoedas que eu recomendo de graça, passo sinais de graça pra vocês, né? Então pessoal, quando estava no topo, né, nessa região, eu falei, pare de comprar enquanto as compras foram aqui, foi subindo um pouquinho, a compra continuou ativada, quando chegou aqui, compra paralisada, porque formação de topo pode bombar até lá em cima, mas ele pode fazer a queda antes. E nós precisamos acompanhar essa queda, isso no caso do Bitcoin, tá? Para que a gente identifique um fundo, um fim de queda pra bombar. Então tem que comprar na queda se a queda tende a parar pra bombar. Se a queda tende a continuar, eu não compro pra comprar mais lá embaixo. Então a nossa técnica gráfica que você aprende no curso, e que eu passo de graça sinais de amostra no Bitcoin, vem acertando muito aí, eu acho que eu acertei todos os sinais que eu passei praticamente, de compra pra longo prazo, e de topos, fundos, acertei um monte de topo e fundo aí ao longo de seis meses. Foi mais de 80% de acerto, isso se não foi 100%, eu tenho que checar porque eu tô sem tempo pra checar. Então tem o post aqui, etc. E o mercado, ele desabou. O Bitcoin, no momento, ele tá na seguinte condição. Lembrando que o Bitcoin tem maior influência no mercado, então ele tem que ser a base pra gente tomar decisão pra comprar altcoins e tokens. Se essas altcoins e tokens tem fundamento, tem o preço bom em relação ao preço futuro, tem altcoins que você tem que colocar bastante dinheiro, tem altcoins que você tem que colocar menos. Então tem todo um gerenciamento de risco. Não siga os meus sinais no Bitcoin pra comprar a PEP, pra comprar essas porcarias de meme coin aí. O cara vende o carro pra comprar a PEP achando que a PEP vai subir, porque eu falei que o Bitcoin vai subir, e o Bitcoin sobe, eu acerto topo e fundo, enfim, tem vários acertos, o cara acha que vai ganhar uma fortuna com esses sinais que eu passo no Bitcoin para ser aplicado em altcoins. Tem que tomar cuidado, né? Tem altcoins de alto risco, você tem que colocar menos dinheiro, e outras de risco bom, você pode colocar muito dinheiro, e outras com fundamentos absurdos que é pra você comprar mais do que comprar Bitcoin. Então a gente tá aqui no semanal com o sinal Eagle, né, que foi dado aqui. Tem 80% de probabilidade de bombar, né, fazer uma tendência de alta. Fez a primeira onda, fez a terceira, só que a terceira ao invés de chegar mais alto, ela parou aqui e tá aqui na onda 4. Então tende a fazer a onda 5, e se a onda 5 apresentar força, teremos aí a explosão pra cima da continuidade, a continuidade da tendência tende a predominar se tiver força. Temos que aguardar a quinta onda suceder. Se eu tenho essa probabilidade de 80% do Bitcoin continuar a subir, e o suporte que sustenta a tendência de alta se encontra aqui nessa região, então é viável tá comprando agora para longo prazo, tá? É viável. Aquilo que tá bem barato, você pode tá comprando agora. Mas a minha metodologia, a minha estratégia requer um sinal específico. Lá no grupo secreto de sinais vai ter antecipado o sinal pra quem é inscrito do grupo. Pra autocons e tokens, é exclusivo do grupo. E publicamente eu passo o sinal quando ele ocorrer só pro Bitcoin e pra Nano, né? Mas eu preciso de um sinal lá no diário. Então dá pra comprar agora? Tá, é viável. Mas o ideal pela minha estratégia é aguardar um sinal específico aqui. Tem que fazer no preço e uma nova correção e ter aí um sinal específico, um padrão específico, chamado de sinal Eagle, pra gente comprar pesado de novo pra longo prazo, aquilo que tem valor intrínseco e está bem abaixo do valor intrínseco. Portanto, compras ainda continuam paralisadas no Bitcoin. Mas, né, quem não comprou pode estar comprando o Bitcoin pro alvo no 100k. O alvo no 100k no Bitcoin, pessoal, vai te dar cerca de 300% no Bitcoin. Em autocons e tokens, o potencial é 10 mil por cento, 30 mil por cento. 1.000 por cento primeiro é provável que faça, e você zera o risco zerando 30% de todas as auto coins, de todas as unidades que você comprou dessa auto coin. Você zera o risco e ainda lucra 200%, com risco zerado. E depois, os 70% das unidades que você ainda tem pode chegar nos 10 mil, 30 mil por cento, dentro de 5 a 10 anos ou menos. A Binance Coin, por exemplo, foi acertado que ela iria, que ela foi pra 500 dólares em 3 anos de holding. O Ethereum chegou a 5.000 por cento na nossa carteira do grupo secreto de sinais, comprado o Ethereum por 240, 120 dólares. Chegou a 5.000 por cento em 3 anos de holding. Só que agora diminuiu, né, tá com 2.000 por cento, mais ou menos, 1.800 por cento, porque teve essa crise aí da FTX, etc, no Ethereum. Mas os inscritos do grupo secreto de sinais comprou o Ethereum bem antes, lá na crise. A gente ainda está na crise e dá tempo de comprar muita coisa barata. Tem muita coisa ainda com 90% de desvalorização e que tem valor, tem fundamentos ou que tem tampamentos, né, ou seja, existe a probabilidade de um hype surgir e a criptomoeda explodir. Então tem muita coisa que não vale nada que dá pra especular e ganhar uma fortuna sim comprando com esses 90% de queda que está acontecendo aí ainda, né. E no hype do DeFi, muitos youtubers, blogueiros, todo mundo sabe a história, hypeou, vamos comprar, etc. e eu esperei cair 90% pra estar entrando porque era necessário um tempo pra saber o que presta ou não. E foi verificado que tem muitas coisas que presta aí no DeFi, tem coisas que é só pra especulação, não vale nada e dá pra ganhar muito dinheiro, só que é médio, é longo prazo, né, 3, 5, 10 anos aí, pode ser que ocorra antes o lucrasto que você pode ter, mas a perspectiva do investidor profissional deve ser de longo prazo, tá. Nano se encontra com o preço lá ideal, né, pra você tá comprando pra longo prazo, cerca de 70 centavos, é isso, ó, tá 69 centavos, então tá bem barata, frente aos 10 dólares que ela pode chegar de novo aí no novo hype que pode ter no mercado. Então você chegou nos mil dólares chegou a 10 dólares a Nano, aliás, você comprando por 70 centavos, chegou nos 7 dólares e deu mil por cento, você zera 30% das suas Nano, já é 200% de lucro, risco zerado. Se bater os mil dólares, você vai ter 70% de todas as Nano pra zerar por mil dólares ou zerar uma parte, né, que é importante você ficar pra sempre com uma certa quantidade de Nano. Então tá dentro do preço ainda, você que não comprou, você pode estar comprando e compra pra esquecer pra longo prazo, tá? A situação então no mercado cripto é esta. Vamos agora para o Dow Jones e Bolsas Mundiais, então a gente tem o mercado, tá, primeiramente, né, a gente tem aqui o, você tem a central de notícias aqui no meu site, tá, você vem em artigos, você vai lá na notícia de todos os mercados, economia mundial e os segredos pra sobreviver. Essas notícias são diferentes, tá, pessoal, porque não é simplesmente notícia que narra, que trata de um tipo de notícia que tem uma conclusão, uma solução pro problema que está acontecendo, né, baseado em métodos de economistas, experientes, etc, ou de grandes investidores, mega investidores, então você aprende também soluções, não somente ficar consumindo a notícia, o fato. E são as mais importantes que eu coloco, né, não é um site de notícias isso aqui, mas são notícias seguidas de fundamentos pra, pra soluções baseado em fundamentos, né, mais ou menos isso. Então a gente tem o banco aqui, né, esse, o Tri-State, né, de Kansas, não sei se é assim que se pronuncia, é, Heartland Tri-State, o Tri-State, não sei, de Kansas é fechado pela, pelo FDC, ou pela FDIC, à medida que a crise bancária se aprofunda, né, então eu alertei que muitos bancos iriam quebrar ainda, é, as pessoas estão, as pessoas que tem dinheiro no banco, elas estão perdendo dinheiro? Se não estão, o Estado, os Estados Unidos, tá ali, é, ajudando, né, dando o dinheiro que eles têm de arrecadação de imposto para suprir os depósitos, os depósitos das pessoas. Só que o que acontece? O dinheiro, ele não é, assim, algo que você gasta, imprime e tá tudo bem. Então o governo imprime mais dinheiro depois e simplesmente tem um colapso na economia absurdo. então muita coisa ruim vem por aí contra a economia americana, contra os Estados Unidos, porque eles imprimiram muito dinheiro na pandemia e os bancos quebrando, eles estão ali pagando toda a conta dos bancos enquanto estão imprimindo dinheiro e mais distorções monetárias vão suceder, mais inflação vai ter, mais quebradeira vai ter. Então as pessoas não perceberam ainda direito o que tá acontecendo, tá acontecendo algo muito grave. E o Dow Jones? Bom, a gente tem um exemplo lá da, vou pegar a Merval aqui de novo pra mostrar pra vocês, vocês tem lá o peso argentino sendo arrebentado, massacrado, né, lá na Argentina. Ó, o peso argentino tá subindo pra 600 pesos um dólar, né, 600 pesos um dólar. Aí você vai ver aí ao longo de 10 anos, mais de 1.200% aí, cerca de 1.200% de valorização e o peso desabando. Então por que que isso acontece? Porque o dinheiro que está na economia, na mão das pessoas, na mão de grandes investidores, se ele tende a colapsar, as pessoas vão pro mercado financeiro pra tentar ganhar dinheiro e vão deixar lá no longo prazo. e o argentino que investiu seus pesos ganhou 1.200% ao longo de 10 anos. Então o dinheiro que está numa economia problemática, adoecida, como é a Argentina e em outros países também, como vem acontecendo com os Estados Unidos, esse dinheiro e em outros países no mundo inteiro que está acontecendo um colapso financeiro com as fiat, etc, esse dinheiro tende a migrar para as bolsas, pra quem é leigo, só que o governo pode confiscar infelizmente os seus ativos, suas ações ali, ele pode tomar de você, ouro também pode tomar de você, porque ouro não tem uma portabilidade fácil para o cidadão comum, geralmente quem compra ouro compra por certificados, então o Estado pode tomar de você se ele quiser. Na Argentina já tomaram a poupança das pessoas, aqui no Brasil já tomaram a poupança de todo mundo e está aí o Dow Jones bombando, Leandro Santos pela metodologia Eagle alertou que tinha um sinal Eagle aqui com 80% de probabilidade e é recessão para lá, é probabilidade de recessão, é banco quebrando e um monte de gente dizendo para não se arriscar porque vai tudo para o fundo do poço, mas está acontecendo o contrário com o mercado, daí tem gente que prega que é só um voo de galinha, etc, e o mercado vai cair porque a economia está em frangalhos, a Argentina, Bolsa Argentina com a economia em frangalhos ao longo de 10 anos, a Bolsa explodiu 1.200%, então não é porque a economia está em frangalhos que ela vai desabar nos mercados financeiros, muito pelo contrário, o dinheiro vai migrar para os mercados financeiros, pode migrar e pode dar um lucro enorme nessa crise caótica e a oportunidade de ouro para você ganhar uma fortuna, literalmente, só que tem que saber o que está fazendo, o Dow Jones vem subindo, sinal Eagle ativado e rompeu esse topo, caracterizou, portanto, a primeira onda do fractal da morte, que é o fractal gerado após o sinal Eagle aqui, e tem aí mais três ondas de alta, Ibovespa bombando também, a gente viu lá que o Ibovespa está subindo bastante, isso aqui é o Ibovespa? Não, é o Ibovespa, não sei, o Ibovespa ele está aí, sinal Eagle ativado, alertei, antes de bombar, foi alertado aqui, deixa eu ver a data aqui, foi alertado aqui, deu sinal Eagle, probabilidade de 80% 3 de julho, no comecinho do mês, de bombar, e vem aí explodindo, ele tende a subir, fazer uma grande tendência de alta aí, e ações que tem fundamentos, já era para você ter comprado, lembrando que aqui no meu canal, nas redes sociais, está caindo, tende a cair, tende lá para o fundo do posto, cada fundo compra, faz a sua compra de ações aí que tem fundamentos para longo prazo, tá? E o que aconteceu? O mercado explodiu, quem comprou no fundo, no caos, tá rindo, à toa, o patrimônio tá bombando, né? E isso é mais uma prova de que operacionalmente, profissionalmente, você tem que comprar no caos, você tem que comprar no fundo, aquilo que vai sobreviver no caos e no fundo, você deve usar o dinheiro para ficar no meio desse caos durante o tempo que a empresa que você vai investir vai sobreviver e quando o mercado bombar, você já se posicionou e erroneamente tem gente comprando agora, depois que subir bastante, aí o pessoal vai comprar, daí o pessoal vai querer comprar curso para aprender a investir, vai querer investir em grupo de sinais para querer investir e era para ter feito isso antes, mas não adianta falar porque as pessoas têm medo, medo paralisa todo mundo aí, né, e vamos aqui falar um pouco do Ien, né, Ien japonês, então a gente tem aqui o Ien japonês com a, a gente tem aqui, o dólar americano contra o Ien japonês vem fazendo o que? Então muitos países, vocês estão vendo aí, muitos países aí, entrando para o Ien japonês, Bolívia parece que está aí usando Ien japonês, perdão, Yuan chinês, gente, Yuan chinês, então estamos analisando aqui o gráfico do Yuan chinês, então a Bolívia parece que está usando Yuan, a Argentina também, um monte de países aí usando o Yuan, notícias hypando sobre o Yuan e muita gente querendo entrar na onda e comprar, o que aconteceu com o ouro? Lá no topo, notícia sobre o ouro, marcante a notícia, o ouro é, é o momento em que o ouro foi mais comprado ao longo de 50 anos pelos bancos centrais a nível mundial, os bancos centrais compraram muito mais ouro agora do que há 50 anos atrás, estava no topo, o que o ouro fez? Desabou, você comprou notícia, você foi na onda das notícias e se lascou, né? E o Yuan está acontecendo algo parecido, só que psicologicamente a médio prazo, o dólar americano continua com força autista contra o Yuan chinês, né? E ele tende, se ele romper a máxima do quendo anterior, por exemplo, ele vai dar um sinal do tipo eagle, um dos sinais eagle, com probabilidade de 80% de fazer uma grande tendência de alta, né? Fazer uma grande tendência de alta. Ele está em tendência de alta contra o Yuan, essa queda aqui de um mês é só uma correção, então caiu um pouquinho, o pessoal já está dramático aí, dizendo que o dólar vai falir, que o Yuan vai massacrar o dólar americano, né? E apenas uma correção e a probabilidade é o dólar subir em relação ao Yuan chinês, então cuidado com o hype, cuidado para não... É muito perigoso comprar Yuan, muito perigoso comprar Yuan, a moeda Fiat mais forte é o franco suíço, que é a líder que está acima de todas as moedas Fiat do mundo, aí as principais, Leandro Santos de novo nas redes sociais, avisou, alertou o sinal, né? Do método, ativou o sinal aqui, probabilidade aí das cinco ondas, né? O fractal da morte foi feito, o fractal da morte, tem força pelo indicador aqui para continuar a bombar e fazer a sétima onda, a nona, etc. Talvez a nona está bombando contra o dólar americano, o franco suíço, então, o franco suíço é a moeda Fiat mais forte, para você se proteger contra a inflação e ter uma moeda estável, o franco suíço é o ideal. A questão é do Brasil, como é que você vai conseguir franco suíço por um preço bom nas casas de câmbio é um absurdo, mas tem um meio de você transferir para uma conta de fórex e nessa conta tem que ser em franco suíço, você deixaria ali ou comprar em espécie de alguma maneira, né? Quem vive na Europa tem chance de conseguir melhor do que no Brasil, eu acho, né? E os fatos não mentem, o que subiu mais em relação ao dólar, em relação à maioria das moedas Fiat que existem no planeta foi o franco suíço. Metodologia Ultimate Eagle Signals no médio prazo novamente acertou. Quem seguiu a estratégia para se proteger contra a inflação usando o franco suíço está muito bem ao longo de seis meses, então foi alertado em seis meses tende a bombar, faz uma tendência de alta forte e fez. Tende a continuar tende porque o indicador está indicando aqui força para continuar alta, tá? Não pode durar sete meses, oito meses e para nove meses, quem sabe um ano, só que eu tenho que acompanhar para checar a força dessa tendência do franco suíço em relação ao dólar americano e em relação à maioria das moedas fiat do mundo, tá? então o ouro que a gente também tinha falado ali, o ouro ele está naquela condição corretiva ainda, né? Mas ele está ali sem força, aliás, ele está numa condição de correção, neutralizou a correção rompendo esse topo aqui, né? E já chegou a fazer um fundo aqui, ou seja, é um ponto de fundo onde pode formar uma pressão compradora e o mercado bombar no ouro, gerando um novo sinal de continuação. Quem fez o meu curso vai aprender, sabe como identificar o sinal Eagle que tem aqueles 80% de probabilidade do ouro bombar. Então aqui seria mais uma compra do ouro. Aqui já era uma compra, né? Para médio prazo aí no ouro, pra você tê-lo como reserva de emergência. Nessa crise bancária, o ouro é uma saída porque a maioria do dinheiro vai para o ouro. Então é importante que você tenha ouro. Preferência ouro em espécie, só que é difícil portar. Ouro em espécie é perigoso. Saber se é ouro mesmo é uma coisa muito difícil. Por isso que Bitcoin é melhor, criptomoedas são melhores porque é código que qualquer um pode checar. Portanto, condição do ouro de continuação de tendência de alta está vigente. E no gráfico diário, né? O ouro, ele deu um sinal de compra aqui. Ele já está na primeira onda e tem aí chance de fazer aquela grande tendência de alta também. Isso aqui é um sinal eagle que ocorreu no ouro. Então, ele está aqui numa região de fundo. E considerando as probabilidades do semanal, tem chance de gerar um sinal eagle lá, induzido pela probabilidade do diário. Se o diário vai fazer uma tendência de alta e o semanal, a gente tem um fundo lá e tem que romper esse topo. O diário está com 80% de probabilidade de fazer essa tendência de alta, certo? E o semanal precisa romper esse topo, romper a máxima do candle anterior. Provavelmente romperá porque o diário está anunciando essa probabilidade. Então, a gente já pode antecipar considerar o ouro com um sinal eagle provável com 90% de chance de romper a máxima desse candle aqui e gerar a ignição que vai fazer o preço explodir de novo, como aconteceu aqui nessa tendência de alta. Então, ouro era para ter comprado antes, você pode estar comprando agora para longo prazo. Não é operação de trade isso aqui, é operação de longo prazo para você montar reserva de valor ou reserva de emergência, tá? Então, é para longo prazo para você se proteger contra a quebradeira dos bancos e a insegurança que os bancos representam, tá? Então, a gente tem aqui umas notícias interessantes para comentar, né? Foi aprovado nos Estados Unidos lei que ataca, isso foi semana passada, lei que ataca mixers e operações anônimas com criptomoedas, ou seja, a mixer de bitcoin vai ter problemas em usar mixer de bitcoin e criptomoedas anônimas nos Estados Unidos pelo menos, só que o mercado de criptomoedas anônimas tende a crescer torrencialmente, porque dificilmente no mundo inteiro vai ser proibido no mundo inteiro. Como se trata de um mundo, um ambiente virtual, qualquer pessoa com conhecimento pode desenvolver esse conhecimento para conseguir comprar criptomoedas anônimas ou usar bitcoin em mixers, fazer transações em outros lugares na internet e conseguir se manter ou quase se manter no anonimato por meio desses métodos. Então, essas criptomoedas anônimas, elas tendem a crescer muito e o bitcoin, o uso de mixers do bitcoin tende a crescer muito, por quê? infelizmente quando você usa uma criptomoeda como o bitcoin que é transparente a blockchain, ele perde o que é chamado de fungibilidade. Por quê? Se eu recebo bitcoin que passou por crimes, que passou por atividades ilegais, ou seja, esse bitcoin passou pelo tráfico de drogas, passou por crimes aí envolvendo a internet, envolvendo mídias aí na internet, não vou falar o nome porque o algoritmo do YouTube não gosta, ou o dinheiro passou por contrabando, envolveu contrabando, e daí o bitcoin passou por essas atividades ilegais, daí esse bitcoin que passou por essas atividades ilegais, digamos que fosse um bitcoin, ele foi usado para tráfico de drogas, daí foi feito o tráfico e o bitcoin caiu na minha mão, ou caiu na sua mão, vou colocar eu aqui, né, como caiu na minha mão o bitcoin, e esse bitcoin está associado ao tráfico, governos injustamente vão querer me impedir de negociar esses bitcoins porque ele passou pelo tráfico, mas eu não tenho nada a ver com isso, então isso se chama fungibilidade, os bitcoins que passaram pelo tráfico de drogas, chega na sua mão, você injustamente vai ter um bitcoin menos valorizado, porque as pessoas vão rejeitar comprar esse bitcoin de você, as exchanges não vão querer negociar com você, então você pode ter bitcoins onde você não vai conseguir negociar com ninguém, ou você só vai conseguir negociar em um certo mercado negro, etc, então ele perde fundamentos por conta da fungibilidade que ele não tem, porque a blockchain do bitcoin é aberta, tudo que é aberto, o ethereum é aberto, o bitcoin é aberto, o nano também não tem fungibilidade, é uma deficiência da nano sim, tá, então os mixers do bitcoin ajudam a ter fungibilidade parcialmente, porque os mixers geralmente são entidades centralizadas, então você vai ter que confiar nessa centralização dos mixers, e muitas vezes são o Rona e Pot, ou seja, são agentes governamentais que estão ali se passando por mixers, e na realidade eles estão trabalhando para governos, agências de inteligência, e você não tem anonimidade de nada com mixers, eles estão por fora, então a gente tem esse problema acontecendo e tende a expandir para vários países, só que é o seguinte, se as criptomoedas de anonimidade tendem a ser censuradas, estão buscando censurar, elas vão ganhar mais valor por quê? Porque as pessoas vão fugir do Bitcoin que não tem a fungibilidade, vão fugir do Bitcoin para ir lá para Monero, para ir para fazer cash, etc. Essas criptos de anonimidade vão crescer muito, só que também não adianta você usá-las sem saber como ter segurança, você usa um celular vulnerável que pode ser hackeado, mesmo você usando Monero ou Zcash, o seu celular está hackeado, eles vão saber que você tem Monero, vão saber que você tem Zcash, ou que você está usando um mixer no Bitcoin, etc. Então, o problema é a questão de usar coisas seguras, coisa que as pessoas não usam. A maioria das pessoas estão usando celulares para fazer transações com criptomoedas. Celular não é seguro, tem que fazer transação com criptomoedas em computadores de preferência com o Linux que é mais seguro e ponto final. Então, o Fed subiu os juros de novo, a gente vê o Bitcoin reagindo pouco, a gente vê as bolsas de valores, o Dow Jones subindo mesmo com o aumento de juros. Muita gente fala que é voo de galinha, mas como assim é voo de galinha? Em 1945, na época da depressão, os mercados financeiros explodiram, em lucro, porque nessas crises, as pessoas foram para os mercados financeiros na expectativa de um refúgio, pelo menos parte do capital deles foi direcionado para ir para a bolsa de valores e ouro, etc., como refúgio contra a depressão. Então, o mercado bombou e quem investiu naquela época enriqueceu. Se ficou roldando, segurou para o longo prazo, o cara ganhou muito dinheiro naquela situação. vamos aqui para a parte de psicologia do trader, pessoal, aqui nos artigos sobre psicologia do trader. Vamos aqui para as provas irrefutáveis de que não existe fórmula mágica para lucrar nos mercados. a gente tem esse enigma para a gente refletir que é o seguinte, sou fruto do conhecimento e do risco. O equilíbrio é a minha essência. Quem sou eu? A sabedoria financeira. A sabedoria financeira se trata do quê? Se trata de um conhecimento que vai requerer esforço, vai requerer muita prática, vai requerer muitas correções. O mercado financeiro ele é o mercado mais difícil de ganhar dinheiro no mundo. Todos, né? Bitcoin, bolsa, etc. E você tem no mercado financeiro a estatística de 90% estar fazendo coisa errada e quebrando, se arrebentando, está muito mal. E esses 90%, né? Que quebram são a maioria. Então, assim, só 10% consegue ser bem sucedido no mercado financeiro. Isso significa que é muito difícil ganhar dinheiro. Então, vai requerer estudo, muita prática, superar os erros, aprender com os erros, saber se lançar no mercado para treinar com pouco dinheiro por um longo prazo para você ver onde você está errando, perder pouco enquanto você está errando para superar esses erros com a prática e depois ter, consequentemente, a experiência necessária magistral para você entrar com muito dinheiro para que você, então, consiga fazer fortunas. Então, por exemplo, eu tenho 16 anos de mercado. Eu tenho muita experiência e muito profissionalismo porque eu vivi muitas coisas nesse mercado. Então, tem um conhecimento de ouro que vale uma fortuna. Se dinheiro cai na minha mão, eu tendo a fazer uma fortuna com esse dinheiro por causa da experiência que eu tenho. 16 anos para ter sabedoria financeira. O Warren Buffett levou 20 anos para ter sabedoria financeira. Ele é faixa preta mesmo. Eu sou quase um faixa preta. Daqui uns 20 anos, daqui uns 4 anos, eu vou dizer que eu sou faixa preta também. Então, é difícil. Então, você quer fazer meu curso, quer fazer meu treinamento? É isso aí que eu ofereço para você. Sabedoria financeira que vai depender de você e do seu esforço. Não existe dinheiro fácil e que andam pregando por aí. Certo? Mas, quem persiste vai ter o poder nas mãos para fazer a sua independência financeira. Então, é isso. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado. Até mais.